Primeiro, você vai acessar o site sigpreg.esp.br Vai apertar em Edital, aperte no Edital que você foi selecionado Agora preencha os campos com seu CPF, data de nascimento e nacionalidade Colocadas as informações, clique em Avançar Para prosseguir é bem simples, é só preencher todas as informações que estavam faltando Lembrando que o título eleitoral não é obrigatório para candidatos menores de 18 anos E aí 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 Observe se todos os seus anexos estão no formato PDF Caso contrário, o documento não vai ser anexado à sua inscrição Confira se todos os documentos estão corretos e se todos os anexos foram de fato anexados Por último, você vai criar uma senha de acesso para entrar no sigpreg e confirmar essa senha É importante que você memorize E aí E prontinho Sua solicitação de matrícula foi realizada E aí E aí E aí E aí